Minerado motorista de ônibus da linha 1270 que faz o bairro Regina foi agredido por um passageiro no começo da manhã. Ele entrou no ônibus e se negou a pagar a passagem. Durante uma discussão, o rapaz esfaqueou o motorista três vezes. A reportagem da competência até ocorrer. Acompanhe comigo. Era madrugada quando o motorista de um ônibus da linha 1270 foi agredido. De acordo com informações do boletim de ocorrência, um jovem deu sinal para o coletivo e embarcou. O ônibus seguia o trajeto no sentido do bairro Regina, aqui pela avenida Amazonas, passado boa parte do percurso do centro. Até aqui, na altura do bairro Barroca, o motorista perguntou ao jovem se ele não iria pagar a passagem. Iniciou-se então uma discussão. O jovem disse que não ia pagar. O motorista então resolveu parar o veículo. Parou o coletivo bem aqui e disse, ou paga ou desce. Foi então que a discussão se acirrou e segundo testemunhas, o jovem começou a esfaquear o motorista. O homem de 43 anos foi ferido em três pontos do corpo. No maxilar, no braço e também próximo ao abdômen. Tiorato Barbosa Leal, de 43 anos, foi socorrido e levado para um hospital particular. Segundo parentes, o quadro dele é estável. É muito comum, pessoal, entrar pela porta da frente, sentar na cadeira dos idosos, descer e não pagar a passagem. Aí, o motorista e o trocador não podem fazer nada, senão ele é agredido. Os trocadores tiraram aí, né? Agora trabalhando sozinho, como é que faz? Eu só me refresco a memória aqui. Tinha trocador nesse ônibus? Não, né? Tinha. Nesse ônibus tinha trocador? É, porque pelo que a senhora falou aí, eu quero ter a participação do Rafael Martins. Rafa, boa tarde, irmão. Olá, Stanley. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos. A despeito do que eu falei em relação à retirada dos seguranças das escolas e, com isso, o aumento monstruoso das invasões, dos assaltos, dos roubos nas escolas, a gente agora percebe que esse movimento da retirada dos trocadores também, da presença deles dentro dos ônibus, também causa um prejuízo enorme para os motoristas, não é não, Rafa? Exatamente, viu, Stanley. E essa aí é uma briga antiga, né? Porque não é de hoje que os cobradores não estão mais trabalhando para auxiliar os motoristas, né? Em determinados horários e linhas, a gente sabe que já há algum tempo não tem a função do trocador. Pois é, eu queria fazer uma pergunta para você, Rafael Martins. Aqui é naquele bate-papo. Não dá para dividir não, meu time? Tá agarrado aí? Não dá para dividir não? Põe na tela grande para mim. Põe o Rafa na tela grande para mim aqui, ó. Então vamos lá. Ô, Rafa, pode dirigir com o telefone na mão? Não. Pode dirigir, sei lá, bebendo água, assim, com a mão só? Também não, Stanley. Pode dirigir dando troco? Com certeza não. Entendi. E isso acontece, né? Isso acontece. Isso acontece. E não é por falta de cobrança também não, viu, Stanley? Eu queria só... Deixa o Rafael aqui, tá? Eu queria só perguntar, viu, Rafael? A quem interessar possa a autoridade que toma conta desse movimento aí? Eu não sei quem que é a autoridade. Também não quero saber, não interessa quem é a autoridade. Enfim, para poder não falar que eu estou cobrando de A ou B. Meu velho, se não pode dirigir falando no telefone celular. Se não pode dirigir com a mão para fora do carro. Se não pode dirigir com a mão só. Se não pode dirigir com sapato salto. Se não pode dirigir de uma montoeira de jeito. Por que que o motorista pode dirigir e dar... Ah, não, Stanley, peraí. Mas ele para o ônibus para dar troco. E aí, como é que fica a pessoa que tem que fazer um uso do transporte e tem que ter uma regularidade naquele trânsito ali? Nós não temos uma cidade planejada para suportar o motorista ter que dirigir e dar troco ao mesmo tempo, não. A figura do trocador. A figura do trocador. Ela é tão necessária quanto a figura do motorista. Se vocês forem parar para poder fazer uma pesquisa aí, Minas Gerais, com os motoristas de ônibus. Eu vou tirar por mim, tá? Eu estava entrando para poder pegar uma das ruas ali perto da Assembleia e eu estava completamente na minha mão. O meu carro estava praticamente na metade, com a metade do carro indicado para pegar a Álvares Cabral. O motorista de ônibus veio, mas ele veio chutado, mas veio chutado mesmo. Ele ia bater no meu carro. Eu já quase me ameacei sair. E na hora que eu... Ô, pô, fulano! Foi bem, buzinha! Parei, parei isso! Parece que ele acordou do surto que ele estava. Ele ia me atropelar com o meu carro, com tudo. Falei, peraí, companheiro! Aí ele parou, balançou a cabeça assim. Falei, peraí! Aí ele me reconheceu. Falei, ô doutor, desculpa, levei susto. Aí que eu fui perceber. Os meus amigos motoristas de ônibus, eles não estão trabalhando no limite, não. O limite deles ficaram lá atrás. O limite dos motoristas de ônibus aqui de BH, da rede metropolitana, ficaram lá atrás. Eu desafio você, meu amigo, minha amiga, que é usuário das linhas. Rafael, você dá para poder falar comigo? Posso falar sim, Stanley. Me dá aí, Ribeirão das Neves, agora na rede social. Ribeirão das Neves, vem comigo para cá e me fala como é que estão os ônibus de transporte coletivo de Ribeirão das Neves para cá. Eu já posso adiantar, Stanley, que eles além de estarem caindo aos pedaços, motoristas estão dirigindo sozinhos. Sozinhos? Com certeza. Com certeza absoluta. Agora as pessoas começam a participar aqui, muitas mensagens, Stanley, dizendo exatamente isso, comprovando o que nós estamos dizendo aqui, essa denúncia. Comprovando que motorista, ele dá o troco da passagem com ônibus de movimento. Está aí, ó. Então, as mensagens aqui não deixam que essa denúncia fique apenas aqui na nossa fala, Stanley. Todos participando e dizendo a mesma coisa. Parabéns. Enquanto não houver punições severas, nada vai mudar, diz o Estevam. A Camila, concordo com você, acho um absurdo o ônibus não ter trocador. Cascata Silva, quem fala que motorista para dar o troco e consegue dirigir dando o troco, está falando bobagem, falando mentira. É contra a lei. É contra a lei. Lá em Ibirité, dizendo que acontece a mesma coisa aqui, o nosso amigo Darley. Enquanto o Rafael está falando aí, quem está no comando da imagem é a Dani. Agora, Stanley. Gabriel, me dá essa imagem dessa última que passou aí do motorista. Essa última aí. Vai passando ela aí, Rafa. Pode ir falando aí. Agora, isso aí também, Stanley, tem que saber a quem interessa isso, né? Para isso estar acontecendo, alguém está se beneficiando. Porque não é possível admitir que isso aconteça sem alguém estar se beneficiando. E a gente sabe que a pressão é muito grande porque está parado, é uma informação que eu trago para você, está parado lá na Câmara Municipal projeto de lei desde fevereiro desse ano, janeiro, fevereiro desse ano. Para para mim essa aí. Parado o projeto de lei para revogar isso aí. Me dá aqui na câmera grande, Rafa. Nessa aberração que acontece. Você vai participar comigo aqui. Está aqui, ó. Eu peço licença ao motorista, parabéns por ser o profissional que é. Mas ele está aqui, ó. Uma mão no volante, trabalhando sorridente, porque tem que ser assim, porque ele está prestando serviço, ele está atendendo o cidadão. Parabéns por ser o profissional que é. Uma mão no volante com dinheiro, a outra parada, o ônibus parado, certinho, bonitinho. Mas está aqui, ó. Uma mão no volante, o dinheiro pegando o troco aqui e tal. Cheio de pedal aqui embaixo para poder apertar. Um volante monstruoso. Eu pergunto, ele recebe por duas funções? O sindicato dos motores, eu tenho pavor, me perdoe a franqueza, tenho pavor de falar essa palavra do sindicato. Eu tenho pavor. Pavor. Que protege, 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 mas não protege o amigo ali, não. Porque o presidente do sindicato milionário está assim, ó. Assim, ó. E os amigos estão aí, ó. Aí, ó. Mas, enfim, ele recebe por duas funções? Recebe, não. E o Rafael Martins falava o negócio aí, Rafa, fala para mim aí, cadê o projeto de lei que revoga o negócio? Exatamente, Stanley. Desde janeiro e fevereiro desse ano, janeiro e fevereiro, são dois projetos de leis que estão parados, absolutamente parados, inertes na Câmara de Vereadores, projetos de leis que propõem trazer de volta os cobradores. Só que esse projeto, ele não avança. Ele não avança por quê, Stanley? Eu não sei. É dessa legislatura? Dessa legislatura? Dessa legislatura? O projeto foi... São dez meses parado um projeto de lei na Câmara para trazer de volta os cobradores. Por que esse projeto não avança? Qual a pressão que acontece que esse projeto não avança? Apresentado nessa legislatura? Nessa legislatura, dois projetos de lei. Dois. Essa semana eu não consigo fazer porque eu vou estar fora. Graças a Deus, vou para o Teleton, todo mundo vai assistir a gente. Mas na semana que vem, na segunda-feira, diretora, coloca na pauta aí. Eu, eu vou até a Câmara a primeira agenda que o presidente tiver, perguntar a ele, por favor, me informe qual o número dos dois processos que estão lá. Viu, Rafael? Te apresento as cópias dele. Eu vou até lá na Câmara perguntar o presidente por que os projetos não andam. Minas Gerais, senhores, muito obrigado, viu, Rafael, por ter informado para todo o Estado e sobretudo para Belo Horizonte que existem dois projetos de lei que estão parados na Câmara por lobby. Quer saber mais? Os projetos já passaram por todas as comissões. Basta apenas a boa vontade desse projeto vir a plenário. E se ele for a plenário a votação tem que ser o quê? Aberta? A votação é aberta e nominal. É aberta? Aberta. Nominal? Exato. Vereador por vereador? Vereador por vereador. Vai votar. Vai votar. Vai votar. Vai ter que ter moral para poder dizer que é contra ou a favor. Exatamente. Porque eu me lembrei... Obrigado, Rafa. Obrigado. Deixa eu falar para não ter que colocar o Rafael nesse fogo. Há poucos dias atrás tinha um rapaz precisando de atendimento na questão de dependência química e eu falei aqui me referindo ao deputado Eros Biondini corajoso deputado Eros Biondini entendeu? Já recebemos até vídeo do rapaz entendeu? Que foi atendido que precisava do atendimento cheguei aqui e em 30 segundos sua excelência deputado Eros Biondini me atendeu sem saber qual era o assunto e disse assim Stanley não sei qual era o assunto vocês acompanharam comigo e disse assim olha não sei qual é o assunto mas me proponho não como deputado mas como cidadão a ajudar e eu disse no intervalo eu disse assim é muito fácil fazer política atrás das câmeras para exibir e depois não dá a cara para bater então esse projeto atenção viu o presidente da Câmara de Vereadores com quem eu tenho muito respeito muita reverência tenho todo o respeito do mundo eu peço agenda com o senhor a equipe da TV Oterosa se não eu a equipe da TV Oterosa vai até a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte para buscar explicação porque o senhor é o detentor da pauta aí da Câmara de por que não foi votada até agora uma vez já tramitou por todas as comissões o projeto que diz aos cobradores de por que não existe cobrador nos ônibus da região de Belo Horizonte que é a Câmara de BH eu quero saber por que não é para cobrar do senhor não é para explicar para esse público que me assiste aqui porque eu não sei balançar a câmera não eu não sei balançar a câmera não eu sei dar resposta para o meu público eu sei dar resposta para quem me assiste eu não sei balançar a câmera não eu sei dar resposta para quem me assiste um povo sofrido põe de novo a imagem de quem está aí andando de ônibus ônibus cair não peda põe o Rafael de novo Rafa pois não está conta aquela história que o cara te parou quando você foi fazer a reportagem na outra emissora lá que o cara te enquadrou para você não falar mal exatamente conta para Minas Gerais exatamente depois de uma sequência de reportagens né Stanley depois de uma sequência de reportagens nós somos intimidados a nossa equipe na ocasião nossa equipe foi interceptada podemos dizer assim por funcionários de uma empresa de ônibus pedindo exigindo mais do que pedir exigindo que a nossa equipe não tocasse mais no assunto se você quiser manter a sua integridade física intacta Rafael Martins pare de falar sobre esse assunto exatamente assim e eu sou testemunho de que você não parou e não paramos mesmo nós estamos aqui falando porque isso é um absurdo o que acontece isso aí é de revoltar a gente mesmo Rafael nós temos por hábito não parar e agora está comprada a briga está certo? exatamente porque também não adianta nós precisamos da boa vontade e quem é que consegue impedir isso aí Stanley mas não vamos esperar até a segunda não não vamos esperar até a segunda não diretora pede a nossa apuração para ligar e pedir agenda agora de uma vez eu quero durante o programa ver se tem agenda para mim em segunda terça da semana que vem sua excelência é vereador Henrique Braga qual o dia da semana que vem que ele pode nos atender? está combinado é isso mesmo certíssimo e vamos falar qual vai ser o dia que a agenda do presidente da câmara assim como a agenda do presidente da assembleia assim como a agenda do presidente da república assim como a agenda do capeta tem que ser pública então eu vou falar para vocês aqui qual vai ser a agenda marcada pelo presidente da câmara de vereador de BH com a TV Oterosa para poder explicar para você que é meu telespectador o dia que ele vai falar para mim ou para a equipe da TV Oterosa o dia que vai pôr em votação esse negócio do cobrador é vai vai foi eu prometi para vocês que nós íamos desembolar esse coreto não vai ser hoje que eu não vou desembolar tá tudo azedo mesmo cabo de azedar estranho combinado diretora hã? hã? então dá bom ela falou que está tudo certo combinado Rafa? está certo? está certo porque nós temos a chance de consertar e de reparar um absurdo que foi cometido lá atrás que é de acabar com o cobrador agora que nós temos a chance de resolver isso vai ficar segurando esse projeto? aí não deixa eu falar um outro negócio aqui com todo o respeito que eu tenho eu não não estou aqui olha só o que eu vou dizer para não ser mal interpretado os meus amigos cobradores eu não estou aqui reclamando a volta dos cobradores sim ou não não estou aqui eu estou aqui cobrando é a posição de suas excelências os vereadores de BH porque todos 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 eram a favor da volta dos vereadores dos cobradores dos cobradores todos eram a favor então agora eu quero ver quem cantou um negócio e vai entoar outro exatamente agora que eu quero ver então eu quero mostrar para Minas Gerais quem é que fala uma coisa agora e depois cumpre outra isso está certo? certíssimo então é assim que vai ser o Alterosa Electro eu estou com você é isso aqui Rafael Martins Alterosa Electro é o programa da TV Alterosa no não